Ex-namorada Como assim? Vou ter que passar 24 horas com a minha ex-namorada? Tá abraçadinho Sabe o que que eu tô lembrando? Salve galera do Vini Bug E hoje pessoal eu vou passar 24 horas sendo desafiado pelos papeizinhos Isso mesmo, eles que vão decidir a minha vida Então vamos para os primeiros E... galera, cadê? É, tá Direito ou esquerdo, qual é o que eu escolho? Direito ou esquerdo, direito ou esquerdo, o que que eu vou fazer? Esse aqui O que será que tem nesse papel? Ex-namorada Como assim? Vou ter que passar 24 horas com a minha ex-namorada? Ah não Oi Vidoca, que alegria Vidoca Muito obrigada Eu fiquei muito feliz que você me escolheu Eu também, olha aqui amiga Eu tô vendo Vidoca, você sempre muito contente quando me vê Mas, agora que você já me escolheu como sempre É, eu não escolhi não, foi na sorte, tá Eu queria outra Claro, porque eu só te trago sorte Vidoca Então vamos lá Agora você vai escolher o que é que nós vamos fazer Juntinhos Esse Tá, então deixa eu ver E... vai ser esse Ai, vamos ver o que tem aqui Um piquenique Tá, a gente vai ter que fazer um piquenique junto Vai ter que não Vidoca Sorriso, alegria Ai, você vai com o sol da sua manhã Nossa, tô muito feliz com esse dia Vamos lá Nada melhor que um piquenique comigo e o Vidoca Olha, o Vidoca tá vendo tudo preparado E sabe quem preparou? Quem? O universo, Vidoca, que conspira ao nosso favor E olha só tudo que você gosta, Batatinha Olha, realmente tem coisas que eu gosto É frio, nutelazinha, Kinder Ovo É, só achei muito saudável, né? Eu preferi um piquenique mais saudável Tudo que você gosta Que também não é saudável É, pra minha vida Tá, olha Talvez um dononinho Você é muito mal agradecido, hein, Vidoca? Você tá muito feliz Eu tenho certeza que nunca mais eu vi o sorriso no seu rosto Que eu tô vendo agora Até que as comidas são boas, tá certo? Certo Então, deixa eu ver Eu vou comer um pouquinho Você quer... toma pelo menos um suquinho, vai Ai, Vidoca, chega de comer também, né? Vamos ficar abraçadinho Curtindo um momento Vidoca, alô, o sol aqui Oi Sabe o que eu tô lembrando? Ah, no momento não A gente tá há um tempinho aqui Então já deu tempo do papelzinho, hein? Qual será o próximo? Não, nada de papelzinho não, Vidoca Já deu tempo, olha ali Já deu tempo Tá Ai, tá bom Então escolhe Aproveitou nada Tá direito ou esquerdo Você tá escutando essa música? Olha, tá tocando uma música, hein? Sabe o que é isso, Vidoca? O quê? Universo conspirando ao nosso favor É, não sei Deixa eu ver o que é que eu vou escolher aí Corre, qual seria o outro? Qual seria o outro? Deixa eu ver qual é o outro Era dançar Ah, não Eu quero pra dançar essa música Olha, Universo, dessa vez você não conspirou não, hein? Corre, então Tchauzinho Descora pra correr também? Não, não Isso é graça Mas o dia não acabou não, hein, Vidoca? Eu vou atrás de você Nossa, que dia É, que dia Ainda bem que eu tô aqui, né, Vidoca? Olha, eu corri muito atrás de você, hein? Me deu até fome É, nada Quer saber? Tá na hora de outro papelzinho Já? Vamos escolher Já, já não Já passou da hora Tá, espero que seja coisa boa, tá? É, escolhe logo que a gente vai ver onde é que a gente vai comer Porque como eu falei, eu tô com fome E eu também tô com fome, hein? Então escolhe logo, Vidoca, vai Deixa eu ver direito ou esquerda, qual será? Não Me dá sorte, por favor Escolhi esse Universo No shopping Uhul Eu gosto de comer no shopping, Vidoca Mas aí eu vou ter que andar com você no shopping É, Vidoca, é isso mesmo Ai, que alegria, sorriso E aí, vamos embora, vamos Eu tô com fome, vamos Pessoal, cheguei aqui no shopping com a sol E agora a gente vai ter que comer alguma coisa, né? Então... O que é que você acha de... Eu escolho, Vidoca Eu escolho, né, eu Então, como hoje está um dia cheio de sol Eu quero tomar um sorvetinho Sorvete? Sim Tá, espero que ninguém veja a gente tomando sorvete no shopping Senão, vou pensar que a gente é namoradinho Olha, Vidoca, conhece a gente, olha Ai, cheguei aqui com o seu sorvete, sol Ai, Vidoca, você não esquece o meu preferido, né? Ela tá parecendo que a gente é realmente namorada, hein, esse dia de hoje É porque é o Universo conspirando, né, Vidoca? Pra tudo isso, eu adorei Mas eu gostei, porque eu adoro esse sorvete, hein? Eu também Mesmo uma coisa boa nesse dia É verdade, tá vendo, Vidoca? O quê? A gente combina até nisso, olha só que legal Que bonitinha a gente tomando sorvete É, a comida tá boa, já acompanha Tá vendo, Vidoca, uma música romântica? Olha, Vidoca, prova do meu, misto Você adora, Vidoca, você gosta, prova, prova Quer mais, Vidoca? Toma mais, toma, mais Vai, Vidoca, toma Tá bom, tá bom, de azul Ai, Vidoca, você é uó, hein? Já tomamos um sorvete, né? Ai, tá uma delícia, não foi, Vidoca? Eu acho que agora é hora de ir pra casa, né? Não, não, Vidoca, agora é hora de a gente passear um pouquinho Eu também quero dar uma olhadinha no shopping Mas antes a gente vai escolher o papelzinho Ah, não, hora do papelzinho, tá certo Pra ver se a gente vai passear junto Como é que a gente vai passear, né? Ai, galera, então vamos lá, vamos ver Como é que a gente vai passear agora no shopping Eu vou escolher esse daqui E eu escolhi o... não De mãos dadas Como assim? Pera aí, deixa eu entender Vidoca, sabe o que é isso? Não O universo conspirando pra gente ficar junto Não, a gente vai ter que andar de mãos dadas É isso Vamos, Vidoca, me acompanhe Eu não estou suportando mais Eu acho melhor a gente ficar parada, escondida em algum lugar, né, não? Não, Vidoca, eu não vou ficar parada, escondida Não tem por que esconder Vamos ver a gente, mas a gente tá namorando de mãos dadas Qual o problema, Vidoca? Vamos Olha, eu quero passar Minha mão tá suando Minha mão tá suando Não, não tá suando Então segura na minha aqui, ela não vai suar mais Vamos embora Ai, olha, Vidoca, a gente pode notar Ai, que legal, olha Para de se esconder, Vidoca Ai, eu acho que tá bom, né, só A gente é uma dona de mãos É, calma, calma, calma Ai, que agonia Eu também Eu tô suando mesmo, tá vendo? Tá bom Mas ainda não acabou Tem mais papelzinho Como assim? É a hora do papelzinho já É, tcharam Então vai, Vidoca Escolhe qual você quer Porque agora é a melhor hora Qual é a hora agora, só? A hora que o universo vai ter que conspirar Então vai, Vidoca, escolhe seu papelzinho Direito ou esquerda, galera Eu tô até com medo de escolher esse agora, hein Vamos lá Vou escolher esse daqui Vou escolher esse daqui Deixa eu ver O que será? Deixa eu ver, deixa eu ver Deixa eu ver, deixa eu ver Peraí Deixa eu ver, Vidoca Beijo no rosto Beijo no rosto O que seria o outro? Beijo na boca Não, ainda bem que deu um beijo no rosto Tá bom, Vidoca Já deu um beijo no rosto mesmo Então vai Aqui? É, aqui Na frente de todo mundo Vai, Vidoca Um, dois, três e... Obrigada, Vidoca Eu sei que você quer o outro papelzinho Não, não, tá bom Ai, que saco também Ai, eu tô querendo ir embora já, viu? Ai, Vidoca, calma Que ainda a gente tem mais papelzinhos Eu vi que as pessoas reconheceram E eles vão ficar falando que a gente é namorado Não tem problema, que bom Olha, você sabe que todos os seus inscritos Querem a gente juntos? Sério? Sério Lá nos comentários, todo mundo fica falando Vidoca, fica com a sol O sol de Vidoca Ah, pois eu vou ler, viu? Todos os comentários desse vídeo aqui Não, não precisa ficar lendo, não Confia em mim, Vidoca Olha, vamos parar de perder tempo E vamos escolher mais um papelzinho, tá? Como assim? É a hora do papelzinho Mais papelzinho Tá, então... Deixa eu ver Direita ou esquerda É pra fazer o que agora, hein? Escolher o papelzinho Agora é valor de presente Como assim? Eu vou lhe dar um presente É Qual lado eu escolho? Direita ou esquerda? Direita ou esquerda? Vou escolher esse aqui Esse aqui Presente de 100 reais Eu vou ter que dar um presente de 100 reais? É É muito caro Nada de caro, Vidoca Qual é o outro? Você me dava muitos presentes É pra fazer... Era de 100 mil reais Você escolheu esse, né, Vidoca? Não, foi esse aqui Todo mundo viu Já pensou ter que lhe dar um presente de 100 mil reais Eu tenho que dar o quê? Um carro? É Qual o problema de me dar um carro? Não vou procurar alguma coisa Vou adorar Olha, eu não aguento mais A gente já rodou todo o shopping E você não escolhe nada de 100 reais É porque eu não gostei nada de 100 reais Quer alguma coisa daqui? Não Não quero, não Deixa eu ver, peraí Não, não quero, não Eu conheço você Já conheço Eu sei o que você gosta muito O quê, Vidoca? Toma Dinheiro Olha, quer saber da realidade? Nem precisava Porque você sabe que o maior presente é estar aqui com você Ah, claro Ele conhece Você quer que eu devolva seu dinheiro de volta? Eu vou procurar Quero, quero Então a gente vai tirar outro papel E eu vou procurar na moça Porque caiu aqui dentro E eu devolvo pra você Tá, claro Olha, foi até um dos motivos que eu acabei com você, tá certo? Só quer saber de dinheiro Vitorca Foi mandando que... Será que já tá a hora de ir embora, não? Não, lógico que não Ainda a gente vai tirar outro papelzinho Mas antes eu tenho que aliviar o negócio Vamos, vem E aí, Sol? É a hora do último papelzinho, né? Pelo jeito É E agora eu quero pedir pro universo fazer a sua missão Universo, alô? É o último papelzinho, então eu acho que é alguma coisa muito perigosa, hein? Vai, Vidoca, escolhe Vamos lá, me deseja sorte, pessoal Sorte Direita Vidoca, olha, calma Mas antes você tem que cumprir o que tem no papel, hein? É, eu cumpri todos Até não cumprir, não Saia o que sair, viu? Como assim, saia o que sair? Escolhe, Vidoca Galera, eu tô com medo, hein? Não, não precisa ter medo A sua solzinha tá aqui do seu lado com você Vai, Vidoca Comenta aí, direita ou esquerda Esse aqui, né? Ou esse? Esse aqui Acabaram o vídeo, me dei muito bem Bem que você falou O que tinha no outro? O que tinha no outro? Como? Não Casamento, como assim? Eu tinha que me casar com você? É, foi esse que você escolheu Acho que você se confundiu Você escolheu esse aí, casamento Não, todo mundo viu que foi aquele E acabou o vídeo É isso aí, galera Então se inscreve no canal Deixa o like, é isso aí Tchau, Diva Eu também, que vamos escolher a aliança, Vidoca Música 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 Transcrição e Legendas Pedro Negri